Todo mundo está muito feliz, muito feliz mesmo. A ansiedade bate, mas a felicidade é bem maior. Então esse momento, para nós do curso de Direito, é um momento de grande emoção, sobretudo isso, em razão da oportunidade de vivenciar uma trajetória que agora se torna consolidada por meio da Autorga de Grau. Transcrição e Legendas Pedro Negri